Superar a casa dos 60 bilhões de dólares. Essa é a expectativa do governo para o superávit da balança comercial brasileira desse ano. A diferença entre as importações e as exportações de 2017 já é a mais positiva desde o início da série histórica iniciada em 1989. E setembro foi o décimo mês consecutivo de recorde no saldo comercial que ultrapassou os 5 bilhões de dólares. A expectativa é que o último trimestre siga nos trazendo resultados positivos tanto nas exportações como nas importações, nos levando ao final do ano com um superávit recorde. Em setembro, o Brasil exportou quase 19 bilhões de dólares. As importações também cresceram, atingindo a casa dos 13 bilhões e meio de dólares. Para o governo, o saldo positivo do Brasil está relacionado com a retomada do crescimento da economia. De janeiro a setembro desse ano, o Brasil já exportou quase 165 bilhões de dólares, resultado 18,7% maior que em 2016. Já as importações ultrapassaram a casa dos 111 bilhões de dólares, crescendo 8,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O aumento pelo segundo mês consecutivo nas importações de bens de capital, que são máquinas e equipamentos usados na indústria, pode ser interpretado, segundo o governo, como um sinal de reaquecimento do setor e da economia. Nesse mês de setembro, nós tivemos o décimo mês consecutivo de aumento das importações que reflete a retomada da atividade econômica e principalmente um fortalecimento do nosso setor produtivo, tanto industrial quanto agropecuário.